Bom, muita gente tem dificuldades para tirar o visto para entrar nos Estados Unidos. Salvo engano, deve estar demorando aí uns 18 meses para você entrar na fila lá e pegar um visto. Agora, muita gente que já está nos Estados Unidos, pretende ter a permanência, aquilo que os americanos dão o nome de Green Card. Bom, e aí? É fácil, é difícil, né? Como é que faz? O advogado, doutor Luiz Felipe Ferreira de Oliveira, está aqui para conversar conosco. Doutor Luiz Felipe, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Obrigado, a Nova, pela oportunidade. Doutor Luiz Felipe, aparentemente não é fácil tirar o tal do Green Card. Você confirma isso ou não? É bem difícil, Geraldo. Tem vários requisitos, tem, como você falou, das pessoas que já estão nos Estados Unidos, e tem também algumas opções das pessoas que estão aqui no Brasil e que se elas atingirem certos itens ou requisitos, elas podem também obter o visto diretamente daqui e já entrar nos Estados Unidos como permanentes. Entendo. Bom, primeiro passo, a pessoa tem que estar morando lá ou não? Para quem está morando lá, você tem algumas opções. Ou você tem algum parente lá, já com o visto permanente, com o Green Card, aí você já pode pedir para ser incluído naquele visto. Tem as possibilidades de você já estar trabalhando nos Estados Unidos há algum tempo, com o visto temporário, e aí você pede a transformação dele no Green Card. E aí tem as demais opções que ele já sai do Brasil como permanente. E aí você tem o que a gente chama de visto EB, aí você tem cinco categorias do visto EB, aí você tem para profissionais, vamos pegar um Heródoto Barbeiro, que é super famoso, tem uma, a gente chama de alta qualificação. Se ele pedir um visto Green Card, dizendo que ele vai atuar na mesma área que ele está aqui no Brasil e que ele tem aqui um grande renome, ele pode ter esse primeiro tipo de visto, que é o de profissional de alta categoria, ou Special Workers. Aí você tem aqueles com profissionais, assim, profissionais mais comuns, mas que tem uma pós-graduação, que já tem mais de cinco anos de experiência, eles também podem pedir lá ou aqui, diretamente, porque quando você pede no Brasil demora mais, mas pode pedir também lá, ou um visto também permanente, um Green Card. Se você for um profissional já com pós-graduação, numa área que seja de interesse, você também pode pedir essa alteração de visto e se tornar um permanente lá. Você tem o visto para investidor, esse é um pouquinho mais salgado, pegando o gancho da matéria do... O rapaz que teve R$ 119 mil, aí, brincadeira. Quanto, quanto? Um pouquinho mais. Para o visto de investidor, é um pouquinho mais alto, é R$ 1 milhão e 800 mil dólares. R$ 1 milhão e 800 mil dólares? Ou, isso, mas algumas regiões nos Estados Unidos, frente no centro dela, dos Estados Unidos, você pode baixar esse valor para 800 mil dólares, o que não ajuda muito também, mas você também pode ter um visto permanente trabalhando lá. Quer dizer que se você entrar com um investimento como esse, há mais facilidade de você obter o Green Card? Porque até imagina, você vai investir e vai querer estar num negócio lá, vai estar para frente, é isso ou não? Isso. O que é um ponto importante que as pessoas confundem, ah, vou investir isso na Bolsa Americana, vou comprar ações. Não, o objetivo desse visto, ele é você investir em uma empresa que está funcionando, que gera empregos como sócio mesmo. Geralmente, as empresas limitadas ou empresas SA que estão começando, não pode ser como investidor, tem que ser realmente como um dos donos, um dos sócios para gerar empregos. Aí, o valor mais alto nas regiões mais comuns, Nova Iorque, Los Angeles, Flórida, e nas regiões menos comuns, aquele valor um pouquinho mais baixo, mas também para a gente, para a qualidade brasileira, um pouquinho mais alta. Quer dizer que varia de 800 mil dólares a 1 milhão e 800 mil dólares, como empreendedor, não é? E como você explicou, não é quem aplicou lá na Bolsa de Valores. É alguém que tem esse dinheiro para aplicar num investimento próprio, vai trabalhar, vai... é isso, né? Como sócio. Exatamente. Tem algumas empresas brasileiras que se tornaram internacionais que tiveram essa oportunidade. Tem uma famosa aí, que é aquele de academias, que o pessoal pode usar. Ela é uma empresa brasileira, feita por sócios brasileiros. Eles foram lá para os Estados Unidos, investiram, e eles conseguiram lá ter todos os green cards. A empresa internacionalizou. Hoje ela também está no Brasil, mas ela é um dos exemplos de como o investidor pode ir para os Estados Unidos e pegar lá o green card, enfim, gerar essa possibilidade, esse benefício para ele. Agora, quando o cidadão é um grande cientista, por exemplo, é convidado para uma universidade americana, faz experimentos lá, etc., ele obtém com mais facilidade o green card? Porque aí é interesse até do Estados Unidos manter o cara lá. Não, obtém sim, Heróda. Você tem dois tipos de visto para esse, que é o EB1 ou o tipo O. Então, você tem, nesses dois tipos de casos, você tem a pessoa ser contratada por uma empresa ou por uma universidade de renome para fazer pesquisas em áreas de interesse dos Estados Unidos. Ou a própria pessoa, se ela tiver essa alta qualificação, que tem esse visto para pessoas de alta qualificação, ela também pode fazer o pedido de green card, e esse é um dos vistos mais concedidos nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, vou trazer um dado não tão recente, mas é o dado de 2019, foram aproximadamente 60 mil pessoas, migrantes, que foram dos Estados Unidos com esses vistos de alta qualificação. Agora, deixa eu te perguntar, e se você casar com um nativo ou nativa? O casamento também dá? Você ganha o visto que a gente chama de visto de reunião familiar. Então, esse é um acordo internacional já muito antigo no mundo. Então, o Brasil também, se um pessoal casa com um brasileiro, também tem direito de pegar o visto. Então, você ser casado ou ter um filho, e você precisa sustentar essa criança, você pode obter o green card para proteger essa questão da família. Então, o único problema é que... Eu me lembro de um filme, um filme feito por um chinês em Nova Iorque, chamado O Banquete. E é o rapaz que se casa, você já escreveu esse filme, né? Ele se casa lá com uma americana, só para obter a permanência nos Estados Unidos. Exato. E lá, realmente, eles fazem uma investigação, eles acompanham, eles vão na casa, até informam para as pessoas para não se assustarem. Que eles vão, eles vêm se no armário tem roupa de mulher e de homem, ou se tem duas escovas. Eles fazem uma verificação realmente social para ver se as pessoas estão casadas, e isso pode demorar até um ano. Mas se a pessoa for realmente casada, não é um problema. O problema é que são as fraudes. E se for identificado fraude, a pessoa é expulsa dos Estados Unidos, ela é presa, e ela é expulsa dos Estados Unidos, e o cônjuge também pode responder criminalmente. Perfeito. Lucilio, você falou que eu estou habilitado para ficar lá nos Estados Unidos. É como um barbeiro, né? Eu acho que abro uma barbearia lá. Não está certo ou não? Um barbershop. É ou não é? É a minha grande habilitação. Entendeu ou não? Na varha, corte de cabelo, isso é comigo. Muito obrigado por sua gentileza. É, acredito que seria uma grande barbaia. Obrigado, boa semana para todos aí. Muito obrigado. Doutor Luiz Felipe Ferreira de Oliveira, advogado especialista nessa área. Olha aí, ó. Não é fácil, hein? Obtenho o green card. Não é o green card. Green card não é para entrar no Parque Antártica, não. Ah, para entrar aqui no... Como é que chama lá o Parque Antártica? Alliance Park. Alliance Park. Ah, tem que ter green card. Não, não, não. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O green card, então, o pessoal tentando uma pista permanente nos Estados Unidos. Agora são 8h28.